Garoto e Garota ADM 2017 A noite do último dia 9 vai ficar na memória dos acadêmicos de administração da Unimel Ctesop de Assis-Chateaubriand. O Salão Nobre da Paróquia São Francisco de Assis foi palco de mais um jantar do administrador para a escolha da Garota e Garoto ADM 2017. O jantar é alusivo ao dia do administrador e que se tornou tradição em uma oportunidade de reencontro dos egressos, numa verdadeira confraternização entre alunos e familiares, além do encontro de tantos que já se profissionalizaram pela Unimel Ctesop. Tendo como mestre de cerimônia o radialista e jornalista Germano Borges, a abertura oficial foi feita pela Fabiane Politi Begoço Alves, diretora do Ctesop, e pelo coordenador do curso, o professor Danilo Henrique Pimenta Berto. Mais um jantar de sucesso, mais um evento de sucesso do curso de administração do Ctesop. Como já foi dito, um jantar alusivo ao dia do administrador que comemoramos hoje. Mas também acho bastante interessante que se tornou uma tradição esse jantar, porque é um reencontro dos nossos egressos, uma confraternização entre os nossos alunos, nossos acadêmicos, as suas turmas e os seus familiares. Também é muito gratificante quando estamos aqui e vemos e conversamos com tantas pessoas que se profissionalizaram no Ctesop nesses 27 anos, nas nossas mais diversas áreas. Isso é muito gratificante. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Aos nossos homenageados administradores, os nossos parabéns. A vocês que estão e estiveram conosco esses quatro anos, sabemos que essa dedicação de vocês nos estudos fizeram com que se tornassem profissionais de excelência. O evento foi prestigiado por mais de 700 pessoas, entre acadêmicos, familiares e convidados. O salão ficou literalmente tomado pelo público, que além da garota e garoto ADM, assistiram um belíssimo desfile de moda feminina da loja atualizada, juntamente com os brincos e acessórios da Bruna Fernandes, e degustaram um delicioso jantar preparado com muito profissionalismo, pelo buffet Parrales, de Formosa do Oeste, com direito a um acústico da banda Balanção, que no final botou todo mundo para dançar num animadíssimo baile. A escolha do garoto e garota ADM já é tradição do jantar do administrador, promovido pelos formandos de administração da Unimel CETESOP. Este ano, os concorrentes ao cobiçado título foram Primeiro ano, Raíra Moreira da Silva e Maicon Douglas de Arruda. Do segundo ano, Franciele de Castro Alves e Lucas Melim. Do terceiro ano, Larissa Cristina Anciotto e Jonathan Gabriel da Costa. As modelos foram produzidas pelas profissionais Adriane Norato e Zelie Barbosa, do Centro Estética e Beleza Essência, e desfilaram com trajes de gala masculino e feminino da Aluri Atelier. A Aluri possui vestidos de festas, casamentos, formaturas, festa de 15 anos e conta também com trajes masculinos, como ternos e smokings. O Corpo de Jurados, composto por Fabiane Polite Begoço Alves, diretora do CETESOP, Adriane Norato, do Centro de Estética e Beleza Essência, e Ana Caroline Caires, garota comércio 2016 de jesuítas, tiveram muito trabalho para chegar ao veredito. Apontando Lucas Melim, do segundo ano, e Larissa Anciotto, do terceiro ano, como garoto e garota ADM 2017, que receberam as faixas de Vander Furlan e Angélica Barbosa, garoto e garota 2016. A melhor e mais animada torcida foi do terceiro ano de ADM. No final do desfile, a Aluri Atelier proporcionou momentos de muita emoção, com um elegante desfile com traje de noivos. Os protagonistas foram Daiane Simeão e Silvano Gonçalves. Os organizadores deixam ao público um sincero agradecimento. Aos patrocinadores também que apoiaram o evento, especialmente a diretora da instituição, Fabiane Polite Begoço Alves, o coordenador do curso, professor Danilo Henrique Pimenta Aberto, o Centro de Estética e Beleza Essência, Bruna Fernandes Acessórios, Loja Atualizada e Aluri Atelier, e a todos os formandos de administração que se empenharam para a realização do evento, considerado um grande sucesso.